Bom dia, sejam bem-vindos ao Sergipe Noir, manhã de quinta-feira, 21 de maio de 2018. Estamos começando mais um dia juntos, com coragem e com a graça de Deus. Hoje os cristãos católicos comemoram o dia de Corpus Christi, dia para oração, reflexão e celebrações nas igrejas. E hoje é também o dia mundial de controle do tabagismo. Vamos cuidar da saúde, minha gente. E começamos essa edição do Sergipe Noir mostrando que, aos poucos, a paralisação dos caminhoneiros vem diminuindo sua intensidade. Acompanhe com a gente os detalhes através da reportagem da Jéssica Cruz. No começo da manhã, foi grande o impasse entre os caminhoneiros concentrados em pedra branca. Alguns procuraram a nossa equipe para dizer que queriam sair do protesto, mas estavam sendo impedidos. Pedras estão rolando aí, caminhões sendo apedrejados, pessoas indo parar nos hospitais. E não é nem a própria categoria dos caminhoneiros. É a população revoltada com tudo que tem acontecido no Brasil. Aqui ninguém está impedindo ninguém de seguir viagem. Está liberado aí, pode seguir. Por volta das 10 horas da manhã, a polícia rodoviária chegou ao local. Os policiais conversaram com os caminhoneiros e disseram que estavam ali para dar segurança àqueles que queriam seguir viagem. O importante agora é que a pessoa tenha o direito de ir e vir. E não pode um irmão caminhoneiro obrigando o outro a ficar. O movimento tem que ser espontâneo. E aí a espontaneidade é, uns podem continuar o movimento nas suas casas e outros continuam aqui. Nós daremos segurança para ambos. E bastou a polícia chegar para uma fila de veículos de carga se formar na BR-101. Caminhões e carretas saíam a todo momento. Outros decidiram ficar e resistir com a paralisação. Apesar da garantia da Polícia Rodoviária Federal de que não haverá retaliações, muitos caminhoneiros continuam receiosos e pretendem continuar concentrados aqui em Pedra Branca. Alguns reclamam que faltou mais empenho e apoio da população. Faz fila para abastecer gasolina a 5 reais. Eu estou aqui dando murro em ponta de faca, porque a população tinha que apoiar a gente e não abastecer. Para muitos é hora de seguir viagem, mas com o sentimento de tristeza de uma batalha perdida. 46 centavos não resolveu nada. Mas todo mundo está indo embora e agora? A gente lutou para o bem-estar de todos, mas a incompreensão foi muito grande. Mandurinha sozinha não faz verão, né? Covardia demais. Falei para o patrão ali que eu vou chegar lá e vou pedir a conta, porque... Nós nunca mais vamos conseguir nada, nada na política, nada. E a população que se consolidou também, né? Apoiou os caminhoneiros também lamenta muito ter conseguido apenas o desconto aí de 46 centavos, como vocês acompanharam agora na reportagem de Aline Aragão. A ministra Maria de Assis do Tribunal Superior do Trabalho declarou ilegal a greve dos petroleiros, que havia sido anunciada na última terça-feira e iniciada ontem. Na decisão, a ministra afirmou que a greve tem motivos políticos e não de reivindicação de condições de trabalho ou salário. De acordo com a ministra, está em vigor um acordo coletivo assinado entre a Petrobras e o sindicato da categoria e não se tem previsão de reajuste salarial. A ministra entende que os petroleiros entraram em greve para apoiar os caminhoneiros por razões políticas e isso é ilegal. Foi estipulada uma multa de 500 mil reais por dia, caso os petroleiros permanecessem em greve. E com a paralisação dos caminhoneiros, que durou nove dias em Sergipe, as longas filas nos postos de gasolina, teve gente que resolveu utilizar a bicicleta como principal meio de locomoção. Mas como será que estão os preços das bicicletas? Será que os preços subiram? Vamos conferir na reportagem, agora sim, da Jéssica Cruz. Filas quilométricas em postos de combustíveis. Nos últimos dias, esta é a realidade de quem precisa abastecer carros, motocicletas. O transporte público municipal também não consegue atender a demanda. Com esta situação, vem o questionamento. O que fazer? Bastante gente que andava carro, está dando preferência em andar de bicicleta, por questão do combustível e também saúde e o trânsito é bem menor, no caso. Aqui nesta loja e oficina de bicicletas, a demanda aumentou significativamente nos últimos dias. Isso porque com a falta de combustível nos postos, muita gente teve que optar por outros meios de transportes. Um deles, a bicicleta. A população está em busca de uma solução para ir ao trabalho, ir à faculdade, enfim, para se locomover. E a bicicleta tem sido, sim, um meio para solucionar esse problema que a sociedade está vivendo. Tágore costuma andar de ônibus e carro. Diante da falta do produto nos postos, não pensou muito. Decidiu, vai levar para casa uma bicicleta. É um meio de transporte que não vai gastar combustível, que está muito caro. E eu não tinha tanta necessidade assim de andar com carro aqui dentro de Aracaju, porque os locais que eu vou são próximos à minha casa. Bruno optou pela bike faz tempo. Vendeu carro para incentivar a qualidade de vida. Mas só agora percebeu o quanto saiu ganhando com o novo meio de transporte. Você consegue ter uma economia tanto de combustível, que você não gasta com nada, nem manutenção. E realmente você fica com a questão da disposição melhor e tudo mais. Aí carro para mim não faz falta não. Que bom que para ele carro não faz falta, porque a notícia não é nada boa agora. Olha, a Petrobras autorizou hoje o aumento do preço da gasolina, que vai passar a valer aí de acordo com a atualização nos postos. O preço nas refinarias subirá 74% e passará a ser R$ 1,96 o litro. Só neste mês de maio, o preço do combustível nas refinarias da Petrobras acumula alta de 9,42%, já em que 28 de abril o litro custava R$ 1,79. O aumento deve ser repassado nos postos de combustíveis a partir dos próximos dias, infelizmente, para nós consumidores. Vamos orar, né? Hoje é o dia em que os cristãos celebram uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. A confecção dos tapetes de Corpus Christi são uma tradição popular comum em várias cidades do Brasil. Na histórica cidade de São Cristóvão, aqui em Sergipe, essa tradição é muito forte. A repórter Aline Aragão está lá ao vivo e traz para a gente todo esse clima de celebração e adoração a Jesus Cristo. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Tamiris France. Bom dia a você que assiste ao Sergipe. Não há, pois é, Tamiris. Uma tradição forte, uma tradição secular. Como você falou, reúne aí centenas, milhares de pessoas. As pessoas aqui se juntam, acordam cedo. Olha só para essa rua aqui, eu vou pedir para o Cleones mostrar. A gente está bem em frente aqui à Praça São Francisco. Daqui a pouco ele vai dar uma giradinha para mostrar a imagem aí. E ele vai ver, vocês vão ver quanta gente já tem trabalhando aqui. As pessoas acordam cedo. É um trabalho voluntário. Pessoas que amam essa cidade, que amam a cultura do nosso estado e que querem participar dessa grande festa que celebra a Eucaristia. Os tapetes são montados, Tamiris, em nove ruas aqui do município. São as ruas por onde vão passar a procissão. Nove ruas do centro histórico. São mais de mil metros, são mil e duzentos metros. Aqui já começa a tomar forma. O Cleones vai mostrar aí, as pessoas trabalhando aqui. O tapete começa a tomar forma. Teve um pouco de atraso por conta da chuva. Choveu bastante na madrugada e a gente teve um problema também com o sal. Eu vou conversar com a Vânia, que é uma das coordenadoras, para explicar o que foi que aconteceu com o sal. Vânia, chega para cá. Bom dia. Bom dia. O sal, a gente teve... Compramos o sal. Saiu do Rio Grande do Norte dia 19. E até agora nós estamos esperando. Como sentimos e percebemos que não ia chegar. Fizemos uma campanha, mas mesmo assim não conseguimos atingir talvez os 3 mil quilos. Um reflexo ainda aí da paralisação dos caminhoneiros para a confecção do tapete. Dos tapetes são usados aí 18 mil quilos de sal e parece que só tem 3 mil, é isso? É, 3 mil quilos. E aí vai ser a criatividade. Esse ano vai ser realmente criatividade de toda a população para ver o que é que vai dar. Porque a parte branca que é importante, nós só teríamos o sal. E aí os 3 mil quilos vai ter que dar para os 1.200 metros. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Tem que usar muita criatividade mesmo. E aqui o povo é muito criativo. Vamos chamar o Luciano também que está ali ajudando. Chega para cá, Luciano. Eu vou até aí para poder a gente conversar, para falar sobre o significado desses tapetes. Eu vim para o lado de cá e ele foi para o lado de lá. Mas é ao vivo e é assim mesmo. Luciano, bom dia. A gente está ao vivo no Sergipe. Fala um pouco sobre o significado desses tapetes aqui em São Cristóvão. Esses tapetes, eles são confeccionados em sete ruas. São 1.200 metros. Para que o Senhor e a Eucaristia passe a partir da tarde. Então a gente está usando símbolos religiosos. A gente está usando a criatividade dos nossos artistas. E usando toda a juventude de São Cristóvão, né? São desenhos que lembram a Eucaristia. Lembram a Eucaristia. A gente vai ter no trajeto a pomba do Espírito Santo. A gente vai ter rosa, vai ter margaridas. Então cada artista faz. Mas o importante é que os símbolos religiosos estejam nos tapetes por onde o Senhor vai passar eucaristicamente mais à tarde. Tá certo. Muito obrigada também pela sua participação. Como ele disse, a procissão passa sobre os tapetes, né? Por aí essas nove ruas aqui do Centro Histórico de São Cristóvão. É uma festa muito bonita, uma festa cristã. E a gente fica aqui acompanhando. Vou chamar o Cleones para mostrar mais um pouquinho aqui na frente. Começa a formar algumas flores. É uma imagem bonita. Vou pedir para o Cleones me acompanhar para a gente mostrar. Os tapetes começam a ganhar forma. Como eu disse, teve um atraso por conta da chuva. Bom dia, pessoal. Muito jovem trabalhando. Elas estão fazendo aqui flores. Quem vai falar comigo aqui? Você que queria falar desde cedo, está me pedindo. Agora foge. Desde cedo pedindo. Me entreviste. Oi, bom dia. Vem cá. Você mesmo. Você sempre participa da montagem do tapete? Sempre participa? Aham. É? Por quê? Você chegou aqui que horas? Fico horas da manhã. E por que você participa? Porque é divertido, mulher. É divertido. E é muito bom. Mas uma forma de manter também a cultura aqui, né? Da cidade. Você é daqui mesmo? Uhum. Tá certo. Obrigada aí. Parabéns vocês pela iniciativa, pelo trabalho. Muita gente unida. O trabalho voluntário para ficar bonito e fica bonito. Viu, Tamires? Dá para ver que fica bem bonito, sim. Bem colorido. A manifestação. Sobretudo, sobretudo, que relembra o sofrimento de Jesus Cristo por nós. Aline, bom dia para você. Muito obrigada por suas informações. E o corpo do ex-vice-governador José Carlos Teixeira foi sepultado em clima de muita emoção. Parentes de amigos foram prestar as homenagens àquele que teve uma duradoura e destacada história na política em Sergipe. O empresário, doutor Walter Franco, presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, chegou ao velório no início da manhã no Palácio Olímpio Campos, em Aracaju. O empresário prestou solidariedade à família e participou das últimas homenagens a José Carlos Teixeira. O sepultamento do ex-deputado aconteceu no cemitério Colina da Saudade, onde amigos e familiares puderam enaltecer a trajetória de José Carlos. Penso que todos que estão aqui estão fazendo uma justa homenagem a um sergipano que lutou pela redemocratização, não só de Sergipe, pela redemocratização do país. José Carlos é meu amigo desde menino, desde rapazinho. Fomos colegas no tempo que eu era interno ainda no colégio do Bias Barreto, eu de Laranjeiras, que ele frequentava muito a cidade. E depois fomos colegas no Congresso Nacional. Trabalhamos muito junto em prol de Sergipe. José Carlos Teixeira teve papel marcante na luta contra o regime militar. Fundou o PMDB, hoje MDB. Foi deputado estadual e uma das últimas atividades na vida pública foi à frente da Secretaria de Estado da Cultura. Nessa parte, revitalizou a Orquestra Sinfônica de Sergipe. Ele foi o grande prócer da reestruturação da Sinfônica na sua estada pela Secretaria de Estado da Cultura e também foi aquele que me trouxe aqui a Aracaju. Então, conjuntamente, conseguimos fazer um excelente trabalho e era o grande entusiasta da música clássica no Estado. Sem dúvida nenhuma, vai deixar muitas saudades. O Sergipano, apaixonado por Sergipe, era um homem que amava a cultura Sergipano. Deixa Sergipe num momento em que nós precisávamos de pessoas com inteligência, com desprendimento, com elevado espírito público, José Carlos Teixeira. José Carlos Teixeira morreu em casa, aos 82 anos, vítima de um câncer. Nasceu no município de Itabaiana, deixa esposa e cinco filhos. A gente tem que lembrar do José Carlos como um cavaleiro solitário, defendendo a democracia. José Carlos, nos ídios 66, fundou o MDB para lutar contra a ditadura. Esse é o José Carlos que a gente deixa como legado. Um político honesto, honrado, que lutou pela democracia do país. O dia foi de despedida também para os católicos. Parentes, amigos e admiradores homenagearam o Dom Luciano Cabral Duarte, um homem que marcou a vida de muitos sergipanos pelo trabalho social e religioso e pela contribuição à educação do nosso Estado. O corpo de Dom Luciano foi velado na Igreja Jesus Ressuscitado, no bairro 13 de Julho. O espaço foi aberto para visitação, onde também ocorreram missas a todo instante. O presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, Dr. Walter Franco, esteve no velório para o adeus ao arcebispo emérito, que marcou a história da Igreja Católica em Sergipe. A última celebração eucarística aconteceu no meio da tarde, como celebrada pelo também arcebispo emérito, Dom José Palmeira Lessa, o arcebispo metropolitano Dom João José e os bispos das demais dioceses. Por volta das quatro horas, houve a encomendação do corpo, momento acompanhado de perto por familiares, inclusive pela irmã, Carmen Cabral Duarte, que em poucas palavras definiu o significado de Dom Luciano para ela. Ele foi meu bastão a toda a vida, foi ele quem me ajudou. Da igreja, o corpo foi levado pelas ruas de Aracaju, com destino ao local do sepultamento. Pelo caminho, foi acompanhado por agentes da SMTT e CPTRAN. Uma fila de carros se formou e chamava a atenção por onde passava. A parada foi na Catedral Metropolitana, onde Dom Luciano celebrou por centenas de vezes ao longo da sua vida sacerdotal. Foi um homem bom, um homem que trabalhou não só na igreja, como em toda a sociedade. Ele prestou um grande serviço como servo. Da Catedral, o caixão foi levado a pé, cortejo que despertou a atenção de quem passava pelos calçadões. Na chegada da igreja de São Salvador, uma multidão já o aguardava. Antes do sepultamento, orações e cânticos. Perto das 5 horas da tarde, o corpo de Dom Luciano Cabral Duarte foi sepultado. Esta é a primeira vez em que alguém é enterrado nas dependências da igreja de São Salvador. A igreja é esta onde ele exerceu por tanto tempo o seu ministério. E o lugar que ele amava, se encontrava, porque celebrava a Eucaristia, atendia os ciéis, vivia seu ministério episcopal. Então, com muita gratidão, a gente vai depositar o seu corpo ali, realizando esse grande desejo que ele trazia no coração. Dom Luciano faleceu em casa na tarde desta terça-feira, aos 93 anos, com a saúde já debilitada desde quando se aposentou, aos 75. O arcebispo emérito deixou a sua marca, não só nas atividades eclesiásticas, como em outros setores da sociedade, chegando, inclusive, a ocupar uma das cadeiras da Academia Sergipana de Letras. Dom Luciano era, assim, um homem, uma cultura multifacetada, né? Em todos os setores ele tinha brilhantismo, ele atuava com muita dignidade. Ele também era admirado pelo poder que ele tinha de convencer as pessoas. Quando ele pregava, quando ele ocupava o púlpito de sua igreja, a igreja católica, ele dizia palavras que calavam e entravam bem fundo no coração dos sergipanos. Natural de Aracaju, Dom Luciano chegou a ser presidente da Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação. Foi bispo auxiliar de Aracaju e depois assumiu a titularidade da arquidiocese e foi nomeado arcebispo. Entre as marcas do seu legado, teve participação importante para a implantação da Universidade Federal de Sergipe e na reforma agrária. Seguir aqui o Cristo para ele era como Jesus está também, com o olhar e o coração voltado para a necessidade humana das pessoas na sociedade de trabalhar para que tivesse um encaminhamento e uma solução. O Dom Luciano vai deixar saudades e, com certeza, boas recordações. Agora, vamos falar sobre previsão do tempo. Aqui na capital, choveu hoje nas primeiras horas da manhã. Durante todo o dia, o predomínio do sol com algumas nuvens e tem chuva prevista durante o dia e a noite entre uma oscilação de sol e chuvinha fraca. A temperatura mínima prevista para hoje em Aracaju é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Quero dar o meu bom dia para todo mundo aí na cidade de Laranjeiras, cidade histórica. Bom dia para todos os laranjeirenses. A previsão para hoje é de chuva rápida durante o dia e também durante a noite, uma auxiliação de sol e um pouquinho de chuva. A temperatura mínima prevista é de 22 graus em Laranjeiras e a máxima pode chegar aos 30 graus. Agora, eu quero dar o bom dia também para os sertanejos. Lá vai ter sol pela manhã com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A chuva sempre muito bem-vinda no sertão. Essa é a temperatura mínima prevista para a cidade de Freipaulo. 22 graus, a mínima prevista para hoje e a máxima pode chegar aos 26 graus. Essa é a nossa previsão do tempo para hoje neste feriado. Agora, o assunto é economia. Você está se planejando para viajar para outro país? Vamos saber quanto está custando o preço das moedas estrangeiras para hoje em nossa cotação do dia. O dólar comercial está custando hoje R$ 3,73 para compra, para venda também o mesmo valor. O dólar de turismo custa hoje R$ 3,58 para compra, para venda alguns centavos a mais R$ 3,87. O euro custa hoje R$ 4,36 para compra, para venda também R$ 4,36. Libra está custando hoje R$ 4,96 para compra e para venda também R$ 4,96. Fiquem de olho em nossa cotação do dia para aproveitar os dias em que as moedas aparecem com preços mais em conta. Assinada a ordem de serviço para elaboração do projeto básico do canal Xinguó, até dezembro o plano de construção da primeira etapa deverá estar pronto para que o processo de licitação das obras seja iniciado. O canal de Xinguó é uma antiga reivindicação dos municípios do Semiárido e Sertão de Sergipe. Em Sergipe, para cumprir uma agenda técnica, o presidente da Codevasp, Avelino Neiva, assinou ordem de serviço para a elaboração do projeto básico que vai nortear a construção da primeira etapa do canal do Xinguó. Um investimento de mais de R$ 20 milhões para a concepção do projeto, que deve ser desenvolvido pelos próximos seis meses e as obras iniciadas em 2019. É um projeto grandiosíssimo de alto interesse social e econômico para esta região. O trecho inicial vai desde a captação de água no reservatório de Paulo Afonso, passando por Santa Brígida, na Bahia, e pelos municípios sergipanos de Canidade de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória. Serão 114,5 km, ampliando a oferta de água para múltiplos usos, como abastecimento humano, agricultura irrigada, pecuária e agroindústria. Tudo dentro do projeto básico vai existir o quê? Estudos. Estudos que serão feitos, demandas que nós estamos pedindo através do ofício a DESO, a Secretaria de Planejamento, para que todos os órgãos se pronunciem a respeito da necessidade do local por onde vai passar o projeto. Esse ano nós conseguimos alocar recursos para a elevação do projeto. No próximo ano, 2019, no orçamento de 2019, os recursos necessários para a execução da obra do tão sonhado Canal Xinguó, que vai resolver definitivamente o problema da falta de água no sertão sergipano. Os prefeitos que acompanharam a solenidade falaram da importância do Canal do Xinguó para o interior sergipano. Sem dúvida alguma é a realização do sonho de todos os sergipanos, principalmente os sertaneiros. Que esse projeto chegue em boa hora, porque nos leva à excelência de produção que nós tivemos no passado. Que ótimo, bom para o povo sertanejo. Agora, mudando de assunto, falando agora de beleza, o Exuberância, em parceria com o programa Sergipe Noir, vai presentear todo mês os telespectadores. Nesse mês que se aproxima, já amanhã, já começamos o mês de junho, nós iremos presentear uma telespectadora e um telespectador. Vamos presentear, então, um casal de namorados. O casal vai enviar pelo WhatsApp uma foto assistindo ao programa e um resumo da história romântica dos dois, como se conheceram e o que uniu o casal. Vamos escolher a história desse casal e no dia dos namorados, o casal será premiado com alguns serviços de graça. Limpeza de pele com a esteticista Vânia Vitória, corte de cabelo masculino e, para a mulher, produção de maquiagem. Além de uma reportagem especial, em que eu vou narrar a história do casal de namorados aqui na TV. Lembrando que o Centro de Beleza Exuberância fica no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, e é quem cuida do meu visual, com atendimento incrível e com direito a um caputino bem quentinho para despertar nas primeiras horas da manhã. Hoje é feriado, a equipe está descansando, mas amanhã o Exuberância abre às 8 horas da manhã. Você já pode marcar o seu horário, fazer aquela escova caprichada para o final de semana ou aquele procedimento maravilhoso de limpeza de pele, de revitalização de pele. Então, anote aí os contatos, ligue para o Exuberância e marque o seu horário. Agora, estamos ao vivo, 8 horas em ponto, para quem aproveita o feriado para acordar cedinho, fazer o café da manhã para a família com calma. Fique aí se espreguiçando, já agradeço a sua TV ligada em sua casa, na capital e também no interior. Eu sei que principalmente no interior, praticamente todo mundo é acostumado a acordar bem cedinho para encarar a luta de todos os dias. Então, muito obrigada por sua TV ligada tão cedo aqui na TV do Povo Sergipano. Vou rapidinho para um breve intervalo comercial, 8 horas. Eu volto já já com mais informação.